Tu tá separando lixo pra coleta seletiva? Tô acostumando, tô fazendo. Bom, olha o que eu fiz na escola. Pois é, tudo se transforma. E mulher, todo mundo na praça, assim que é. Cidadania, esporte e ação. O ponto de encontro, eu e meus irmãos. Tô ligado que na praça tem skate. Então se liga para não ficar ido corrimão. O casal caminhando, tem outro namorando. Vamos lá na quadra que a galera tá jogando. Se liga na fita, longe de birita. Força de vontade, chega, acredita. Andando pelo certo, pra afirmar. A praça é sua, então você tem que cuidar. Olha a gatinha, coisa linda, desfilar. E aí, bom. A biblioteca tá quase pronta. Ninguém imagina que você pode aprender aqui. Mãe, como é que eu vou dirigir seu carro? Tudo tem seu tempo. Pra se conhecer. Mãe, como é que eu vou dirigir seu carro? Pra se conhecer. Pra se encontrar. Pra se conversar. Pra você ver. Pra se conhecer.